E aí galera, bem-vindos ao canal Pai também joga Joga ou não joga? É isso aí galera, já chega na chine do seu Like, 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 like É isso aí galera, se você não é inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo e ative o sininho de notificações E também se inscreva no canal da Ashley A gente trouxe mais um vídeo pra vocês De Mipsy Racing Que vocês tanto pediram Vamos lá Ashley, para a partida Olha quem tá aqui A Sophie, dá oi Sophie Dá oi Ai que linda Sophie Dá oi a Ashley Fala oi pra todo mundo Joga beijo pra todo mundo Eu falei que não assistiu aquele vídeo Que a gente postou A gente vai mostrar, né, a gente pode mostrar Isso, vamos mostrar como faz os carros, né É, boa ideia Já que, né, pode ser que a gente ainda não assistiu aquele episódio Então vamos lá galera Vocês vêm aqui, ó, nos carros, tá Pra vocês montarem a cor que vocês querem O carro de vocês e o estilo kart Se vocês escolhem Tem esse Carro Que é o simples Que é o simples Tem esse Que é o redondinho, galera É, parece um pouco uma banana Uma banana É Uma banana Que é amarelo Aí tem esse, galera Que é bem legal, né Esse é o meu Esse é o seu É o tipo de carro E esse é o que o pai escolheu pra jogar Beleza? É, você escolheu o mesmo que o meu É, o último A Ashley também escolheu o último Aí aqui nos cards, galera Vocês vêm aqui, ó Volta E vem no paint Paint é pra vocês pintarem, tá O carro que vocês querem, galera É Aí vocês podem pintar aqui, ó Aqui embaixo é as cores Tipo Das faixas Aham, das faixas Olha, galera Que legal Tá vendo que massa? Aqui vocês escolhem as faixas que ele quer O meu Eu vou colocar amarelo também Igual o da Ashley E aqui é a cor do carro, galera Eu vou deixar azul Que é o que eu acho mais legal Beleza? É E o da Ashley é rosa, né, Ashley? É, porque eu adoro amarelo muito rápido Então é isso, galera Vamos lá, galera A Ashley é essa aqui, ó, galera A Ashley é essa aqui Pula lá, Ashley Pra eles verem você Pula, pula, pula A Ashley é essa aqui E eu sou isso aqui, ó, galera Vamos lá Eu ganhei a última vez Em primeiro lugar E Fiquei em segundo na outra A Ashley ficou em quinto E ficou em quarto Vamos ver se a gente melhorou, hein Vamos lá Se prepara Se prepara Se prepara Vai começar Vai, começa a três Um, três, dois, um Go Uhul Só vai Mas eu já atacou Peguei a caixinha da sorte Ah, não deixaram a caixinha pra mim Peguei a caixinha da sorte da banana A banana A banana Tô em quarta Terceira Meu Deus Eu tô em terceiro Tô em segundo Eu tô em doido A Ashley tá aqui, galera A Ashley Não, tá com a banana em mim, Ashley Vamos ganhar A Ashley tá em primeira Rodei A Ashley tá com a banana em mim, galera Não, Ashley Vai, Ashley Vai, você é o terceiro A Ashley Você tá em primeiro Só vai, Ashley Vai nas paradas que deixa rápido No risquinho ali Aí Tô em segundo, Ashley Ih, não tô mais Não tô mais Não tô mais Ah, vou atirar uma bola em mim Tirou, tirou Tô indo Tô indo, tô indo A Ashley Vai, Ashley Eu tô com o turbo Vou passar a Ashley Passei a Ashley, galera Tô em primeiro Ó, vai o turbo aqui Turbo lá Não, eu tô em primeiro Eu tô em segundo Tô em primeiro A Ashley tá atrás de mim aqui, galera Vai, passa, passa Vou deixar você passar Passou Deixei a Ashley passar ali, ó Vai, Ashley Vai que eu te dou cover Vai aqui Vai na direita Isso Não, Ashley É muito louca, Ashley É muito barbeira, mano Tô em primeiro, Ashley Corre, Ashley Vamos ganhar, Ashley Vai que você tá em segundo Vou deixar você passar Vai Isso, passa, passa, passa Eu te dou a cobertura Vai, vai O pai te dá a cobertura Vai, vai Não, Ashley Tá vindo o cara aqui, Ashley Vou acertar ele Acho que acertei ele Acertei ele, Ashley Vai, Ashley Ah, você me acertou Não, não, azul Aquela bola de longe Não, não, aquela Você me acertou Quem acertou não fui eu Foi a bola azul O pai jogou a bola vermelha Eu acertei o outro boneco Outro boneco Tá na contra mão Vai, Ashley Vai, Ashley Você tá em segundo Me ajuda Vai, eu tô segurando Segura aí Vai, passa, passa, passa Ah, o cara passou, Ashley Ah, quem é a banana, Ashley Vai, Ashley Vai, Ashley Vai, vai que eles vão ganhar Eu tô prometendo Ah, meu Deus Eu caí na banana Ah, não Eu caí na banana Eu caí na banana, Ashley Ah, a bola azul me acertou Tô me acertando tudo aqui atrás Vai, Ashley Você tem que ganhar Eu tô em segunda Vai que você tem que ganhar, Ashley Eu fui tentando ajudar Acabei dançando A bola vermelha acerta o cara, mano Não acertou a bola vermelha Vai, 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 vai Vai que dá pra recuperar Vai, passei aqui Pronto, agora É a última parte Passei aqui Passei aqui Eu tô com... Ai, meu Deus Não, vai acertar eu não Ah, a bola vermelha me acertou Ah, não Eu tava em terceiro Ah... Vai, Ashley Você tá em terceiro Eu tô em terceiro Você tá aqui Eu tô em segundo Não, Ashley Derruba o cara, Ashley Faz ele rodar, Ashley Acerta a bola dele, Ashley Não tem bola Vai, vai, vai Vai, Ashley Pega a bola, pega a bola Eu preciso ganhar Cuidado que eu já ganhei a bola vermelha, Ashley Cuidado Ai, me acertou Não, só correr Corre, corre Faz zigue-zague Faz zigue-zague Zigue-zague, zigue-zague Tem que fazer zigue-zague Pra bola acertar Vai, Ashley Tá chegando, mano Boa Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Meu Deus Meu Deus Tem terceiro não vai dar Essa não vai dar pra nós Ó, o cara voando O cara voando Vai dar pra mim Tem o cara voando Tem o cara voando Eu tô em primeiro Primeiro, vai, Ashley Vai, quero ver você ganhar, Ashley Eu vou passar o cara Eu vou ficar em segundo Vou passar o cara Eu... Ah, não peguei caixa Não peguei caixa Não peguei caixa Segunda Ah, eu cheguei em terceiro Cheguei em segunda Ah, foi quase Foi bom, foi bom É, eu cheguei em segunda Foi bom, foi bom Segunda, terceira A Ashley do último jogo Ela ficou em quarta e quinta Ela já foi pra segunda E o pai ficou em terceiro Então bora tentar mais uma Que agora a gente vai ganhar É, agora eu fiquei em segundo Daí eu vou passar pra primeira Tomara, tomara Ou o pai e a Ashley Ficam em primeiro Tomara, vamos tentar A gente tá se ajudando, né, galera Eu tenho que ajudar Minha filha, minha filha Eu tenho que ajudar Ela é minha filha, né É, eu também Eu vou deixar você vencer Aí, ó, viu Nós vamos até se ajudando Aqui, nós estamos Entendeu? Nós temos que se ajudar Nós somos uma família É Família, pai também joga Você, escrito Se você estiver jogando com nós Nós vamos ajudar você também Porque esses nossos filhos Não é verdade? E irmão Filhos meu Irmãozinho da Ashley É, quem já é inscrito Quem é inscrito É isso mesmo 3, 2, 1 E se você não assistiu O primeiro vídeo Corre lá e assiste Tá muito olhado É, tá muito olhado Corre, Ashley Eu tô em quarta Eu tô em segunda Ah, casca de banana Eu tô em terceira Eu tô em quarta agora Vai, Ashley Vai, Ashley Quarta Eu tô ali na frente Eu tô em quinto Ixi, tô em último Vai, vai, meu irmão Vai, vai Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre, corre Alguém pegou a nuvem Eu tô vendo o cara voando com a nuvem ali O cara tá lá na frente Mais um pegou a nuvem Nossa, todo mundo pegou a nuvem Achei É, eu trezei uma menina do meu lá Pegou a nuvem Nossa, todo mundo pegou a nuvem nesse mapa Como assim? É que tem o bloco da sorte Caraca Não, não, não Vai me acertar não Ah, mentira Não acertou, cara O cara me acertou Fiz um monte de zig-zag Vai, eu tô aqui Oi Ah, me acertaram Não me acertou Achei que você ia acertar Eu tô em quarta Vamos, vamos que dá pra recuperar Essa é a primeira volta, vai Peguei a rosa Peguei a rosa Os caras pegaram a nuvem Já passaram lá na frente Peguei a bola Vou acertar Cuidado com as bananas Eu tô jogando umas bananas aqui A curvinha aqui Cuidado com a banana minha, pai Deixa eu ver que eu vou pegar Deixa eu ver que eu vou pegar Peguei a rosa Peguei a rosa Peguei a rosa Beleza, nice hit Acertei alguém, acertei alguém Minha banana Três rosas Agora eu vou ganhar agora Agora eu vou pra frente, meu irmão Agora eu vou pra frente Eu tô em quarta, pai Agora eu vou pra frente, meu irmão Agora eu vou pra frente Agora eu tô chegando A nuvem, nuvem Banana, vai banana Cuidado com as armadilhas Tem alguém com o mesmo carro que você Tem alguém com o mesmo carro que eu Aí eu vou acertar os caras aqui na frente Pronto, vou acertar agora Acertei Acertei a menina Vai pegando os turbo aí, Ashley O cara tá querendo me acertar aqui Ah, me acertou com a bola azul Foi terceira, Ashley Eu tô quase em última Tô em segunda, Ashley Tô em última Nossa, Ashley Então eu vou garantir o primeiro lugar aqui, Ashley Tô chegando no primeiro Final, última volta Última volta Última volta era pra você A música ficou mais rápida Agora o bicho vai pegar Passei, passei, passei Passei o cara Nossa, passei muito lindo Vou pegar a nuvem Pega a nuvem, pega a nuvem pra voar Ah não, banana, banana, banana Não, não, não O cara aqui, mano O cara aqui Você vai A briga tá intensa aqui, Ashley Tô em segunda e primeiro Segundo e primeiro Vai, vai, vai Vai, vai Eu tô te vendo Passei, tirei risco da banana Tirei risco da banana Nossa Meu Deus do céu Banana, mais banana Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, o cara me acertou Não acredito Não acredito Não, acertou duas vezes Ah, não Aí é sacanagem Aí é sacanagem Eu tava em primeiro Os caras me acertaram duas vezes Aí é sacanagem Não, mano Não Meu Deus Meu Deus Corre, corre Vai, agora eu preciso dar um turbo agora Agora eu preciso pegar uma coisa boa Eu tô Eu tava com um turbo Agora eu preciso pegar uma coisa boa Passei 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 aonde Passei o que? Segundo? Como assim? Como assim? Não acredito Eu tava na frente Ah, não acredito, mano Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito nisso, cara Cheguei Que mentira, galera Eu passei o cara no final Em sétimo A Ashley ficou em última agora Aqui Eu não acredito que eu não ganhar Ah, não Vou jogar mais um aqui agora Nós vamos ganhar Agora nós vamos ganhar Agora nós vamos ganhar, galera Pera, pera Eu não fui Ai, Ashley Eu não acredito nisso 3, 2, 1 Corre, Ashley Agora corre Nossa, já saí na frente, mano Nossa Tô em primeira Eu tô em segunda Você que tá comigo Não me acerta a banana Vai lá, vai Passa, Ashley Passa que eu te ajudo Vai Passa, passa isso Boa Boa que eu tô nas tuas costas Que eu te dou cobertura agora Agora essa mulher Ah, vou te dar cobertura, Ashley Estou jogando banana pros outros Eu também tô jogando Eu também tô jogando Vai, vai, vai Corre, Ashley Corre, Ashley Galera, esse jogo é igualzinho Mario Kart, galera É igualzinho Ai, meu Deus Quase caí na tua banana Desliga por fora ali, maninha Aí, tem mais uma banana aqui Vou jogar uma banana aqui Cuidado, vai, Ashley Eu vou derrubar o balcão O shift da drift, tá? Aí, 3 bananas, Ashley Eu tô 3 bananas não 3 rosas Vou passar 3 bananas Vou disparar, vou disparar Vou garantir o primeiro lugar É, você passou de mim Passei, passei Vem, vem Não, não me acerta, Ashley Eu vi A Ashley jogou a bola em mim de propósito, galera Ah, sua trapaceira Vou jogar de você a banana Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Me acertaram também Nossa, perdi Você me acertou, viu, Ashley? Agora a menininha me acertou também Aqui, a menininha passou aqui Eu tô em primeira Meu Deus Corre, galera Corre, galera Vai, corre Tu corre Vou acertar essa menininha agora também Pra aprender Não teve acertado, viu? Aí, ó Tchau, menininha De quem eu adoro acertar, mano Galera, esse aqui é o jogo Igual o filme Tá, pai Só eu não me acerto Tá, tá, tá Vai, vai É que eu tô indo Ai, meu Deus Caiu na tua banana, Ashley Não fui Não era minha Não apareceu o hit nice pra você ir? Não, não Não, não apareceu Ah, vou me acertar Ah, caiu na minha banana Caiu na minha banana Aí caiu a menininha Beleza, agora acertou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, me acertaram, manos Não, manos Turbo, manos Eu tô em primeiro Turbo, tô em segundo Eu tô em segundo Vai, Ashley Você tá bem na frente, Ashley Vai que é pra ganhar Turbo Pega todos, pega todos Boa, Ashley Olha a Ashley jogando, galera Parece profissional Final lap Vai, Ashley Vai que eu tô em segundo, Ashley Tô chegando, Ashley Tô chegando, Ashley Olha a banana na cara Vai, cuidado É minha Cuidado Eu te peguei Rosa Banana, banana, banana Eu cheguei mais uma banana Ah, caí na banana Caí na minha própria banana Eu caí na minha própria banana, galera O que que foi isso, mano? Olha o cara com nuvem Meu Deus O cara vai passar no final Que eu não vejo Não acredito Ah, eu não acredito Ai, eu tô em primeira Então, então era o cara que caiu Sei lá o que aconteceu Esse cara tava fazendo de nuvem Vai, meu irmão Vai, pega uma rosa Pega uma rosa Tô indo, Ashley Tô indo, Ashley Tô indo, Ashley Valeu, Ashley Falou, Ashley Não Falou, Ashley Tô primeiro, Ashley Ashley tá atrás Aqui, galera Olha Ashley aqui, galera Olha Ashley aqui, galera Olha Ashley aqui na minha cola, mano Valeu, Ashley Valeu, Ashley Tô em primeiro Tchau, pai Tô em primeira Tô em primeiro Tô na, Ashley Eu tô em primeiro Agora eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ai, meu Deus Vai, Ashley Ah, eu ganhei Eu rodei Eu não acredito Eu ganhei Eu ganhei Fiquei no final No final da entrada Fiquei em segundo A Ashley Eu ganhei Parabéns Jogou muito bem Tá jogando muito bem Tá jogando demais Olha a Ashley Primeiro O pai em segundo Galera Vocês viram isso, cara No finalzinho Eu passei a Ashley Aí eu fui chegar na linha de chegada Bati da banana E a Ashley ganhou Mas a Ashley mereceu Porque ela ficou na frente O jogo todo Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal aqui embaixo Da Ashley E do pai também joga, beleza? E ativa o sininho de notificações Até o próximo vídeo Bora bater 250 likes E falem o próximo mapa Que vocês querem De Roblox aqui no canal Né? É Então é isso Fiquem com Deus E valeu O papai chegou 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 O papai chegou